Nesse vídeo, eu vou te mostrar uma técnica de equalização que vai melhorar e muito a qualidade da sua masterização. Quer saber que técnica é essa? Vem comigo! Salve, salve galera! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá! No vídeo de hoje, como dito, vou mostrar pra vocês uma técnica de equalização, mais especificamente pra gente utilizar na masterização. Vou mostrar como é que a gente faz esse tipo de técnica aqui na master, mas você pode utilizar também em grupos e aplicar em outras instâncias que não só na master. Mas na master isso aqui vai te ajudar muito, principalmente se você tá fazendo uma masterização de uma mix que não foi sua e você tem que resolver problemas que são, digamos assim, fora do seu alcance. Então, vamos ver que técnica é essa, mas antes, você que é velho de casa, já deixa o like nesse vídeo, você sabe que o conteúdo é de qualidade, eu faço sempre do fundo do meu coração. Então, aqui eu seleciono a dedo cada conteúdo que eu vou fazer pra você e se você é novo, aproveita e se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Isso vai me ajudar demais, eu conto muito da colaboração e ajuda de vocês, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo! Então galera, eu tô com esse projeto aqui que na verdade é uma música bem antiga, eu não sei nem se ela tá mixada ou pré-masterizada, eu não sei direito, mas ela vai servir só como exemplo aqui, tá? Vamos lá, a técnica é a equalização mid-side, eu já falei dessa técnica algumas vezes aqui no canal, mas se você não sabe, vou explicar rapidamente o que que consiste. Uma música normalmente estéreo, ela consiste em lados e meio, então tem elementos que eles ficam no meio e, assim, sendo mais técnico, o que acontece com esses sons que ficam no meio? Eles têm 50% do seu sinal totalmente pra direita e 50% do sinal totalmente pra esquerda, isso faz com que ele fique no meio, tá? Essa é a sensação que causa. Então a gente tem os sons que estão no meio, os chamados mono, e a gente tem as coisas que estão do lado, então o que é estéreo. Então os sons que tem no meio, normalmente é a voz principal, é kick, os elementos graves, né, baixo, sub, bass, enfim, no meio, o meio, ele é mais reservado pra o grave e a voz principal, que ela está sempre no meio, tá? Nos lados a gente tem todo o resto, todo o resto da nossa música está pros lados, o reverb ele fica pros lados, por mais que a nossa voz principal esteja na frente, o reverb dela espalha um pouquinho pros lados, os lados, o hi-hat ele fica pra um lado, a ressonância dos elementos eles vão pros lados, tá? Então entenda isso, entenda que existe o meio e existem os lados, então tem elementos que são no meio e tem elementos que são dos lados. Vamos ver isso aqui na prática? Vou colocar esse plugin aqui, ó, só pra exemplificar, tá? Esse plugin aqui ele separa pra gente meios e lados e a gente consegue abaixar e aumentar isso. Vou deixar só no meio, que é o centro, vamos ver o que que tem. Tem um pouquinho de tudo, porque um pouquinho de tudo passa pelo meio, vocês vão ter que, vai ter um pouquinho de tudo também nos lados, só que eu quero que vocês entendam o que que tá mais presente, aqui vocês estão vendo que a voz tá totalmente aqui. Preto com autoestima é o elefante na sala, se não pode com ele, eu... O baixo também, ele poderia até tá mais, mas o baixo ele tá um pouco pros lados, na real, nesse caso. Vamos ver como é que tá só os lados. Vocês estão vendo que o que que tá acontecendo? Tem muito grave dos lados, isso é um problema, porque esse grave, em teoria, ele devia que estar no meio, tá? Então a gente vai resolver isso com essa técnica mid-side. Eu só tô explicando pra vocês aqui que existem elementos que estão dos lados e existem elementos que estão no meio. Nesse caso aqui é isso, o que tá do lado é isso. E o que tá no meio é isso aqui. E a gente consegue equalizar de forma independente isso. Você consegue fazer uma equalização pro que tá no meio e uma equalização pro que tá dos lados. E isso facilita muito, muito, muito a gente. E eu vou mostrar pra vocês como é que funciona essa técnica aqui. Primeiro, eu vou tá mostrando como é que a gente ativa essa função de mid-side, como é chamado, né? Quando você cria um filtro, aqui a gente pode escolher se esse filtro ele vai atuar no estéreo, que é no meio dos lados. Se ele vai atuar no mid, que é só no meio, ou se ele vai atuar nos lados. Aqui a gente ainda pode controlar o lado direito e o lado esquerdo individualmente, mas eu nem vou falar disso aqui nesse vídeo aqui, tá? Mas a aplicação é a mesma, o conceito é o mesmo. Aqui, vamos trabalhar com mais essa opção mid e a opção side. Primeiro vamos fazer e resolver um problema. Eu falei pra vocês que o grave, normalmente ele tem que estar mais no meio. O grave dessa música está pros lados. Isso é muito complicado porque isso causa muito problema de fase. Porque o grave, ele é um elemento que embola muito. Ele é uma onda sonora larga. Então, isso abre margem pra ter mais problemas de fase na parte grave, né? Então, a gente tem que evitar isso. Como é que a gente evita problema de fase? Bota no meio, bota mono. Porque a gente não vai ter esse problema de fase, tá? Então, vamos resolver isso. Os lados, vamos cortar. Vamos cortar os lados. E agora, a gente pode até aumentar o meio, né? O mid, pra aumentar essa região grave da música. Porque ele tava mais pros lados, como a gente viu. Se não pode com ele, eu recomendo que saia. Vai falar o carracinho. Vou mostrar pra vocês a diferença que faz ligando e desligando só esse controle simples que a gente fez. Preste atenção no grave, tá? Como é que ele vai ficar mais definido com esse mid side ligado. Beleza, vamos dar sequência aqui também. A gente pode utilizar pra controlar a voz, né? Porque a voz tá no meio. Então, se a gente quiser fazer uma equalização em cima da voz, a gente pode. Eu já acho que essa voz tá soando bem. Eu quero melhorar, na verdade, um pouco do médio dos lados. Ó. Essa parte. Combinado que saia. Vai falar o que é racismo, é? Com essa pele tão clara. Deveria primeiro é se preocupar com seu lugar de fala. Se incomodaram tanto. Com minha foto de manhã no Instagram. Do topo da city. No Ados Lookout, em Amistia. Não foi a primeira de muitos. Esse sempre foi o clima. Europa e... Neve pra eles, não. Combina com melanina. Eu vou abrir um pouquinho desse espaço aqui. Dos lados. Pra dar uma limpadinha. Ó. Eu não tô achando que precisa. Mas se eu quisesse dar uma presença na voz. Eu poderia utilizar o mono. E procurar aqui, ó. A região de presença dessa voz. Eu vou controlar um pouco essa região aqui. Tirar um pouco do brilho do hi-hat. Do meio. Pra deixar ele mais pros lados. Viu? O hi-hat ele tá muito mais dos lados. Do que no meio. Então vocês viram que eu só fiz uma regulagem bem simples aqui. Em alguns pontos até que eu diminuo o mono e aumento o estéreo na mesma região. Mas isso aqui não é contraditório. Porque eu mostrei pra vocês que são áreas diferentes. E o resultado é bem satisfatório. Vamos comparar como é que a música, ela tá bem desbalanceada. Sem nada. Ó. Com essa equalização a gente conseguiu deixar a voz mais presente. A gente conseguiu deixar o hi-hat com mais brilho. E não ficou estridente porque a gente tirou do meio, a gente deixou só dos lados. A voz a gente conseguiu deixar ela presente sem aumentar a região de 4K dos elementos. A gente conseguiu dar um peso na música sem desbalancear a voz. Porque a gente aumentou dos lados, né? A gente deu um médio, nessa região médio aqui pra os lados só. A gente conseguiu dar uma limpadinha. E principalmente o mais importante é que a gente conseguiu dar mais grave no meio. E tirar os graves dos lados. Então se a gente for comparar aqui. Olha como é que já tá diferente como tava soando antes e agora, ó. O centro, ó. Tá com mais grave. E os lados agora, ó. Como tá mais clean. Então galera, com essa técnica Midside a gente consegue fazer equalizações bem mais complexas. E ter o controle muito maior da música. Vocês só precisam entender o que tá no meio e o que tá dos lados da música, tá? Se você tiver o pacote da voz, você pode utilizar esse plugin Center aqui pra te auxiliar. Mas existem outros plugins que você consegue escutar isoladamente que tá no meio e que tá nos lados também pra auxiliar, beleza? Então é isso galera. Vídeo rápido. Mas espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, não sai sem deixar um like. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve pra aparecer. Isso vai me ajudar demais, tá bom? Então é isso galera. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho